Começando mais uma analisando o disco. Meu nome é Gustavo Chagas. Esse aqui é o Canal Riff, seu canal de música. Comigo aqui, Sérgio e Rô. E aí, bora fazer esse descaço hoje? Que as pessoas já sabem qual é o disco, porque elas já viram na thumb? Ah, vamos sim. Mas antes, Matheus Simões, como estás? Não vejo a hora de falar desse último lançamento do Fábio Júnior, gente. Vai ser demais. Trocou? Lu recebeu o e-mail. Não, vamos manter esse. Vamos manter? Ah, então beleza. É a outra metade da laranja. É a outra metade da laranja. A thumb é bait. A thumb é bait. Ah, boa. Obrigado. Hoje, vamos falar... Jorge Tadeu. Jorge Tadeu. Analisar... Porra de Jorge Tadeu. Lembra, lembra? Porra de Jorge Tadeu. Valeu. Hoje, vamos analisar faixa a faixa. O seminal, o primeiro CD, disco, whatever. Do Rage Against the Machine. Banda que voltou ano passado. Já tocou no Cote. Já tocou no Cote. Já teve Cote. Já não lembro. Não lembro se eles já tocaram na volta deles. Mas enfim, estou muito ansioso. Tomara que tenha show. Em breve, dessa belíssima banda que está no top 10 de nós três, correto? Ou não? Ah, sim. Sim. Não tem como, né? Pelo menos o Tom Morello está no meu top 10 de guitarrista. Pois é. Está ali também. Mas antes de começar, vamos aqui, os recados da casa. Você pode escutar a versão em áudio desse podcast com o link aqui na descrição, caso você não queira nos ver. Tem aqui na descrição o áudio, não tem caô. Vai lá, vai escutando o trabalho, essas coisas todas que não tem. Chararoi também, seja membro do canal Riff, você concorre a fones, a Razer, como esse daqui é bonito, o ASMR do fone. Que bonito. Que legal. Como esse daqui está aqui atrás também. Temos esses dois aqui também, ó, que vão ser sorteados. Coisa de maluco. Fones da Razer, camisas exclusivas do canal Riff. E MusicDot, maior e melhor escola de música do mundo. Com uma matrícula, você tem acesso a todos os cursos que eles oferecem. Todos os cursos. A guitarra, a base, a bateria, tem muito, é muito completo. Você vai lá. A gente te dá 10% de desconto com esse link aqui na descrição. E agora é a hora de você aprender o instrumento, amigo. Tu não está velho, cara. Para, para. Ei, ei. Olha, ei. Para. Vai lá. MusicDot. Bom, gente, então, a Rage Against the Machine, esse belo CD que foi lançado dia 3 de novembro de 1992. Também foi gravado no Sound City, como algum CD que a gente falou aqui há dois programas atrás. Ah, o Iowa e o Never Might. O Iowa e o Never Might. É, só isso. Só, apenas. Estava em promoção, estúdio. MusicDot. E teve como singles Killing the Name, Bullets in the Head, Bomb, Track e Freedom. E aí? Foi produzido pelo G.G. Garth e pelo próprio Rage Against the Machine. E foi mixado pelo Andy Wallace. Foi mesmo? Foi, deve ter sido. Tenho quase certeza que foi. Foi, deve ter sido. Estou até procurando aqui, porque eu tenho quase certeza que foi. Foi? Temos certeza? Aqui, ó. Mixing Andy Wallace. Andy Wallace. Pô, clássico. Na dúvida, Andy Wallace na veia. Na dúvida, chuta para o Andy Wallace. Eles poderiam dar o nome do canal para Analisando o Andy Wallace. Eu estou para ele. Seria foda. Cara, você sabe que eu tenho no meu Spotify uma playlist para cada um dos mixers que eu acompanho. Então, eu tenho uma playlist do Andy Wallace, tem uma playlist do Chris Lordaude. Aí eu vou jogando. Toda vez que eu sei que algum disco foi mixado por eles, eu pego e jogo nessa playlist. E só um pequeno, se for analisando o Andy Wallace, dá para fazer um negocinho A-N-A-W, fica o nome do canal, fica Anal. Que foi a ligação que vocês têm com Rage Against the Machine? Cara, eu acho que a gente primeiro tem que falar da capa do disco, né? Porque a capa do disco é muito foda, muito foda. É a foto lá do... Cara, eu não vou saber falar esse nome, mas o Matheus conseguiu falar. É, que foi um monge budista que tacou fogo em si mesmo, no meio da rua. E aí... Em protesto contra a perseguição aos budistas no sul do Vietnã, em 1963. É, cara, conflito complicado, né? Toda essa região da China, do Vietnã, da Indonésia... Da Indonésia, não. Da Indochina, desculpa. Falei merda. Toda essa região aí tem essa questão religiosa aí também, né? Que não é tão conhecida para a gente aqui no Ocidente. Não é tão conhecida como a questão religiosa do Oriente Médio. Mas ela existe há muito tempo, né? E aí essa foto, cara, é muito foda. Porque não tem como falar do Regen Zemachine e não falar sobre atitude política. Porque a banda é só sobre isso, né? Só sobre isso. Não existe... A banda só fala de política, só fala de postura, só fala de... E tem um posicionamento de esquerda. Ou melhor, se você não gosta, está no lugar errado. Ah, pois é. Não se surpreenda. Não vai no show do Roger Waters ficar falando para ele não fazer protesto, não. É, exatamente. E aí, enfim... Inclusive o Regen Zemachine que usa a estrelinha do PT... Brincadeira. Não podia ser, né? Não parece. Então, assim... Cara, o Regen sempre vai trazer nos clipes, nas músicas, nas capas, né? Sempre vai trazer alguma imagem forte, alguma imagem de protesto. E o disco de estreia deles, cara... É essa foto que é um... Porra, é um absurdo, assim, né? A intensidade do que está representado nessa foto, né? Coisa de maluco. Ih, Matheus congelou? Matheus congelou. Matheus está chocado com a capa. Olha isso. Voltou. Matheus voltou. Matheus descongelou. O cara travou para mim. Matheus, homem da Califórnia. Estava congelado. Matheus. Coisa de maluco. Matheus, fala então para você o que significa... O que representa esse disco. Ó, antes de tudo, não vai dar para a gente ficar comentando todas as letras do Woody Gens e Machina, porque esse livro, na verdade, é um livro, né? As letras do Zeca de la Rocha nesse disco, se você juntar um A4, você imprime pelo objetivo, bota na Bienal aí, vai ser um sucesso. É letra pra caralho. Então, tipo, o Sérgio resumiu, são letras políticas muito importantes, principalmente no momento pós-Guerra Fria ali também, muita coisa no ar rolando, muitos debates, muitas questões raciais também, o disco trata muito sobre a questão racial. Então, as letras, elas não são subjetivas. O famoso, fuck you, I won't do what you tell me, né? Foda-se, eu não vou fazer o que você está mandando. São letras muito diretas, então a gente não vai ficar debatendo todas as letras. A ideia é falar muito mais da influência do disco, falar um pouco da impressão de cada música e tal. Cara, a primeira vez que eu vi essa capa, eu tinha oito anos, sei lá, cara, eu lembro perfeito, quem me emprestou esse disco foi o empresário do monobloco atualmente, que é o Flávio Goulart, ele é o meu vizinho de porta, mais velho, e aí eu fui um dia na casa dele e falei assim, me empresta um disco de rock? Aí ele me emprestou esse do Rage Against, e quando eu botei isso já devia ser 93, eu era um pouquinho mais velho, foi antes do Living Empire. Aí eu olhei a capa e falei, não, não é possível, né? Inicialmente eu achei que era meio fake, né? A capa. Eu ouvi, não entendia também muito de inglês, mas eu fiquei impactado com o... Como... Cara, as guitarras não são distorcidas a ver, não é um drive bizarro. A porrada tá na mão, tá na palhetada. O Tim no baixo, né, cara, ele também não é um baixista tipo de, sei lá, de milhões de notas. E o Brad Will, que a gente já falou aqui, ele também não é o, sei lá, o Neil Peart, né, do Rush. Eles são três puta roqueiros com uma pegada punk e gruviada do caralho, com um vocalista que faz talvez um dos melhores, talvez o melhor rap com rock da história, seja do Rage. Com o Cypress Hill, talvez, mas o Zach Della Rocha é uma coisa bizarra. O Zach Della Rocha é de uma banda chamada Farside, que vale a pena dar uma conferida. Tem um vídeo dele no YouTube, seu lugar, Farside, com o Zach Della Rocha e tá tocando guitarra. Em 1990, o Tom Morello tinha acabado de se formar em ciências sociais pro Harvard e ele tava procurando alguém pra manifestar tudo ali tão vivo que ele tinha acabado de estudar e conheceu o Zach Della Rocha e daí começou a nascer o Rage Against the Machine, que é o nome de uma música da primeira banda do Zach Della Rocha. Eu acho que não é Farside, não, é outra banda. E daí que nasceu a banda. Cara, o impacto foi surreal, porque assim, é um Faith No More, né, tem um kit Faith No More ali muito pesado, mas ele é muito agressivo. Eu acho que o primeiro disco de major, assim, tô chutando, cagando a regra aqui, me corrija se eu cheguei errado. E que tá todo mundo puto no disco, entendeu? Tipo, ninguém tava no disco, assim, gravando, sei lá, porra. Acho que o Cowboy, né, acho que o Cowboy, o Cowboy From Hell, ele é antes ou depois? Acho que é antes. Acho que é 90. É 90? Tá segundo. Acho que é 90. Um dos primeiros, um dos primeiros. Um dos primeiros diz que a pessoa tá completamente puta. Mas as letras do Rage tem outra pegada do que a do Pantanel, né? Claramente, hoje em dia a gente sabe bem. É, exatamente, né? E eu acho que isso chamou muito a atenção, por ser um trio, pelos riffs, você pra tocar uma música do Rage, ela não é dó, ré, dó, sol, é riff sem parar. A guitarra que o Tom Morello usava na época, ele ainda usa bastante, aquela azulzinha, ele comprou no Flea Market, no Garage Sale, uma venda de garagem tosca e aí ele deu um jeito na guitarra, então não soa como um disco hi-fi bizarro, principalmente uma coisa que se buscava muito na época. Ele soa realmente como um disco magro e puto. É cru, é cru. É cru, cara. É o rock. É um rock. É talvez um dos discos mais crus de rock, assim, tirando obviamente ali o começo de 70 com o Death, né? Com algumas bandas de... Death é o finalzinho de 60 ali. O punk novaiorquino também tinha essa coisa magra e agressiva, mas você tava vindo ali dos anos 80 colorido, animado, new wave, etc, etc, sabe? O Pantera mesmo, o Cowboys from Hell, não é o primeiro disco do Pantera. O Pantera era hair metal antes disso. É, e era um hair metal ruim, né? E depois eles decidiram mudar ali o caminho quando eles viram que o caminho tinha que ser outro. Então que eles meio que deixavam esses discos deles aí. E o Rage Against... É o sumo dos anos 90, né? É o cru, é o rock, é o cara cantando, assim, com muita presença de pau, correndo, puxando a galera, sem figurino. A banda não tinha figurino, tava todo mundo ali com a roupa que tava, Tom Morello sem camiseta, com o abdominal zero definido. Tom Morello não tava ali frequentando muito a Velox naquele período. E a galera não tava nem aí, cara. A gente vinha de uma década em que a beleza era tudo na música, maquiagens e corpo e tal. E eles estavam vindo de uma maneira super crua. Enfim, eu vou dar a volta pra dizer a mesma coisa. É um puta disco de rock, é um disco que ajudou, como a gente já falou várias vezes aqui, a definir o som dos anos 90, é um que ajudou na mudança de séculos ali, assim como o Is This It fez nos anos 2000, é um disco muito importante e é um public enemy com punk, né, bizarro e puto da vida. Eu vou falar dez vezes, tão puto, tão puto pra caralho. É tipo quando você chega no Mac e fala assim, ó, eu quero o meu sanduba aqui sem mostarda. Porque mostarda é uma coisa que não dá pra tirar, cara. Não dá. Mostarda você tira com a carnalha. Você pega uma batatinha pra fazer aquele rapa, sabe? Fica o gosto. Picles não fica. Picles você até desfaça. Mas mostarda não dá. Mostarda não tem como. Eu queria colocar já uma informação aqui sobre a gravação desse disco, que é uma informação que não se vê por aí pela Wikipedia, que você tem que assistir documentários e buscar mais a fundo pra saber. É que o disco foi gravado, isso tá dito, inclusive tá contado no documentário do estúdio, do Sound City, que é um documentário que a gente já falou aqui que é muito bom, então você assiste aí, né, arruma aí. Que é o seguinte, eles gravaram o disco todo mundo tocando junto no estúdio, né, como se fosse um ensaio. Eles foram pra sala do estúdio, montaram tudo e tinha uma galerinha assistindo. Uns amigos, é, uns amigos, uma galerinha próxima. E aí, cara, a vibe da banda era essa, a banda já tava, esse repertório do primeiro disco já era um repertório que eles vinham tocando há algum tempo, né, eles, como você falou, eles se conhecem desde muito jovens, né, desde a época aí do fim de faculdade, e eles já estavam fazendo show, inclusive, se você procurar na internet, é, first show, é, é, Rage Against the Machine, é, early shows, alguma coisa assim. Não, é first, tem mesmo. É first, né, você encontra esse vídeo deles tocando numa universidade, e aí, cara, a gravação não podia ser diferente, botaram os caras junto, botaram uma galera pra fazer uma vibe ali, né, claro, sem fazer barulho no estúdio, mas, é, o disco foi tocado do início até o fim, com só seu ensaio, né, devem ter feito mais de um take de cada música, até tem, tem versão deluxe no Spotify, né, do disco, deixa eu ver, são umas faixas ao vivo, mas tem umas demos aqui, enfim, não tem nenhum outtake, mas, enfim, devem ter feito algumas versões, alguns takes diferentes, e escolheram que tava com mais vibe, e colocaram essas dez musiquinhas, cara, eu amo disco com dez músicas, porque é o número, cara, é o número ideal, entendeu, você, nenhuma música passa batido, sabe, e só se tiver uma música ruim, obviamente, mas... E eu, normalmente, eu divido com o jeito que eu mais gosto de ver o Fluminense jogando, que é o 3-4-3, pra mim, o disco, o início, são três, o meio, são quatro, o final são três, eu adoro, porque tem, eu gosto de entrar no meio do disco, entender o final do disco, eu acho dez um ótimo número, também, certo? É, cara, eu adoro, adoro, é... Eu tenho dois comentários, fala. Eu tenho dois comentários, o primeiro, esse primeiro show, é muito importante pra quem acha que produtor não tem valor, porque a versão de Killing the Name era ruim, meu camarada, era bem ruim, e você vê que o produtor, ele vem pra lapidar, pra falar, cara, não fala, foi que eu, I want you to tell me, é 32 vezes, 16 tá bom, né, que é a quantidade de vezes que ele fala, e ele vai, e foi organizando, traz o refrão pra cá, você repara exatamente como o produtor chegou pra dar o corpo do disco. E segundo, aproveito pra deixar, deixar, deixa, você falou de galera no estúdio, o primeiro disco do Sublime, For Your City Freedom, também foi gravado desta maneira, e eu acho um absurdo estarmos chegando aqui na edição, sei lá qual, sem ter falado do Sublime, que é uma das minhas bandas favoritas da vida. Então, falaremos de Sublime no futuro próximo, tá combinado? Tá combinado. Maravilha. Tá combinado. Tô brincando, segue, segue. Então vamos lá falar das 10 faixas desse belo CD. Primeira faixa, Bomb Track. Já começa com baixo, o disco violentíssimo, e começa com baixo. Eu acho que não tem como a gente falar sobre esse disco sem todo mundo ficar, batendo cabeça. E quem tá aí em casa também, é isso, não tem. Quando toca, ninguém fica parado. E eu curto quando a música vai começar e o cara fala alguma parada. Tipo, quem é rei disso, era o rei, né? Era o Chorão. A música começando, ele mandava assim, uuuh! Será que o Chorão tirou isso, né? É, é, é. Da onde será, né? Eu acho irado. É tipo o cara no Instituto, tipo assim, ó. Bora, cara! Sabe? Eu acho foda. Então o disco já começa com ele, tipo, o Chorão. Parece um show, né? Começa tipo um show. Eles abriram muitos shows com o Bomb Track. É, isso aí. Vários shows eles abriram com o Bomb Track. Que é foda, né, cara? Começa esse riffzinho da guitarra, de abafado. E aí, cara, todo mundo... Agora que a música já é um hit, né? Da história do rock. Começou ali no show. Já bota todo mundo já no clima. Pronto pra pular quando entra a batera, né? E uma coisa muito foda do Rage é que, cara, como você falou, eles não tocam milhões de notas por segundo, embora o Tom Morello seja um virtuoso da guitarra. Eles, cara, o trio toca junto o tempo todo. É a mesma coisa. A mesma coisa. É uma parede. Isso é bom demais, cara. Isso é muito bom, sério. Isso eu acho mais foda. É muito bom fazer isso. Porque, assim, normalmente quando tem trio, a galera tenta variar pra você dar o... As texturas e camadas. Eles tocam tudo junto o tempo todo, cara. Tudo junto. Cria uma maçaroca de peso, né? Exatamente. Essa soma, como você falou, a guitarra do Morello não é muito suja, né? Inclusive, ele, pô, é um cara que... Ele tem um som até bem classicão, assim, de extrato e tele, tirando os efeitos de whammy e tal. Mas, no geral, o som dele é muito clássico. E o que faz o peso é a soma dele e do baixo tocando junto, né? Porque ele e o Tim, o Tom e o Tim, tocam juntinhos, cara. O tempo todo, pesadaço. E é isso. É muito bom. Não, é o... Eles são tão bons juntos que eles, aparentemente, não tocam sem ser um com o outro. E eu acho que isso é maravilhoso. É verdade. Né? Eu imagino, cara. É tipo no Rio de Janeiro, quando alguém fala assim, pô, tô aqui, eles montaram uma banda nova. O Sérgio vai falar assim, cara, tem um amigo meu, que ele toca muito bem a guitarra, é o Pipe. Vou chamar ele aqui. Tem um camarada meu que, cara, super... Canta tudo, é Lenny. Lenny, o nome dele. Cara, você acaba meio que chamando as mesmas pessoas. E eles estão sempre juntos. Eles têm um... Assim, claro que também, como eu já falei, o Brad Wilk tocou com o Smash, tem outras experiências. Muita participação do Tom Morello em tudo. Tom Morello, durante... Teve um período aí que o Tom Morello era tipo... Kiba em festa de criança, né? Não aparecia quente, frio, gelado, congelado. Mas eles têm o Profits of Rage, o All the Slave, né? E o Rage Against the Machine. O Profits of Rage nunca desceu muito a minha garganta, não. Não, não é bom. Não é bom. Foi no show, foi desse solante. Cara, e o Rio de Janeiro tem o... Ai, eu esqueci o nome do cara do Sérgio Brasil. Que vergonha, cara. É Be Real, eu acho. Be Real. Tem o Chuck D do Public Enemy. Não, a banda é foda. O Rage Against the Machine é absurdo. Não, o Public Enemy é maravilhoso. Sai pra esse Rio é perfeito. E o Rage Against the Machine é transcendental. Só que juntou, não deu certo. É, acontece. Não, assim, não deu certo pra mim, né? Cagar essa regra é meio pica, né? Vai ter um fã de Profits. Ah, mas você tá falando aqui, Augusto, mas aqui é pra dar minha opinião. Se for aqui pra dar opinião dos outros, eu não tô aqui. Aí os outros que estão aqui. Não, sim, é só pra evitar, tipo... Mas você é minha panda favorita. O disco mudou a minha vida. Eu vou te falar, eu achei a Unfuck the World, eu achei boa. É, não me pegou assim pra caralho, mas eu achei boa a música. Mas é porque é o Rage Against the Machine, sacou? Que não é o Rage Against the Machine. É, sem o Zach, né? É, eu acho que é outra coisa. É, isso que eu ia falar. O foda do All Slave é justamente isso. Porque eles botaram um cara que era o oposto do Zach na banda e fizeram outra coisa, muito foda, né? Mas aí, cara, o Home Track é a faixa, é riff sabático, né? É, exato. Então, você sente muito Black Sabbath no disco, né? Tem muita presença. Porque é um disco que eu acho bem bonito isso. É difícil de fazer, jovens. Que é um disco melódico, sem ser bonito. Ele não soa no teu ouvido como uma coisa agradável. Ele soa como ofensivo. Mas, ao mesmo tempo, tem muita melodia com rap e riffs com acordes super obscuros. Cara, é muito difícil fazer isso sem você soar repetitivo, sem você soar da cafona até mesmo, sabe? Eles conseguem viajar dentro do trio com riff e com esse universo cavernístico e sombrio e, ao mesmo tempo, ser muito urbano, né? O Rage é urbano, né? Cara, eu tenho uma teoria. Eu falei aqui do Saba, né? Toda hora eu cito o Saba e o Zeppelin, né? Eu tenho uma teoria de que quatro bandas derivaram quase tudo que existe no rock. Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd e Black Sabbath. Você vai encontrar alguma influência muito forte de uma dessas quatro bandas em quase qualquer banda que veio depois. Você está correto. Eu acho que está certo, jovem. Você está correto. Eu ia falar que, assim, essa música, ela já mostra por que tem o Parenthood as Visori na capa, né? É uma quantidade de palavrão. Para tudo que é gosto, rapaz. Para tudo. Tem xinga para cá, xinga para lá. E aí, quando você realmente ouve esse disco, você fala assim, entendi o selinho. Entendi o selinho. É... É um absurdo. Querem privar a gente. Censura. Censura o discurso, tá? Saquei. Acabei de ouvir. Segunda faixa, um dos maiores hits de todos os tempos. Vamos falar essa não. Porra. Não, a gente tem uma missão aqui que é falar para a geração Z o que significaram as coisas da nossa geração. Então, porra, que nem... Deixa eu falar o nome. Deixa eu falar o nome. Que nem the name. Cara, só um pequeno... um pequeno recadito. Recadito, não. Uma curiosidade. Essa música foi lançada em 92 e atingiu o número 25 da Billboard. But, 17 anos depois, em 2009, numa campanha que fizeram na internet, o que acontece? Tem o programa X Factor, que muita gente conhece. Aquele programa de talento. As pessoas vão lá cantar. Muita gente já surgiu de lá. Enfim. O que acontece? Esse é um programa que é do Simon Cowell. Ele é um produtor lá muito importante, muito relevante na Inglaterra e no mundo inteiro. Todo mundo que ganhava o programa, ele conseguia que o single de Natal, porque isso é uma coisa muito importante lá fora, ele conseguia que o single de Natal desse vencedor ficasse em primeiro lugar. Isso aconteceu durante cinco anos seguidos. Se no sexto ano, a galera na internet falou assim, foda-se você, Simon, a gente vai botar a música mais antes que você que existe. E numa campanha que começou na internet, que o Nindelheim ficou em primeiro em 2009, 17 anos depois de seu lançamento. E aí chamaram eles para tocar essa música, porque isso foi no retorno que eles fizeram com a Tchela, ali naquele período, que vieram para a SW e tal, eles foram para a televisão e falaram assim, não fala palavrão. Te pedindo aqui, porque tem a versão censurada dessa música, ele não fala fuck you, né? Ele fala outra parada que eu esqueci. Tem uma versão que era de Radio Edit. E aí eles começam a falar fuck you, I won't do what you tell me. E isso tem aí no rap. E aí cortaram o sinal de quando eles começaram a falar palavrão. Isso de palavrão tem várias histórias muito boas, de músicas que quando vão para o ar, a banda diz que vai tocar uma e na verdade toca outra. Por exemplo, tem uma do NoFX, que eles estavam no Conan O'Brien ou no Letterman, não me lembro. Foi a primeira vez que eles tocaram da televisão para os Estados Unidos inteiros. Tocaram uma música chamada Franco and American. E no meio ele fez uma interpretação da música. Ele falou assim, We all know George Bush is an imbecile. He loves cops, but he hates homosexuals. Aí ele fala, enfim, não para entender o que eu falei, né? Todo mundo quer que o nosso presidente morra e que a gente consiga um presidente melhor. E o NoFX foi vetado da televisão americana depois que eles cantaram isso daí. Então existem algumas histórias de protestos na televisão quando ele é ao vivo. E o Rage mandou essa. Essa música é foda. Ele realmente fala 16 vezes seguidas. Foi aqui o I Won't Do What You Tell Me. E eu jovem, apesar de não ser o rei do inglês, eu sabia o que ele estava querendo dizer. E assim como o Fuck Authority do Pennywise, essa música significou muito para mim. E ontem eu vi uma série, aquele, sei lá, a cara de música que tem, I Love Pop, esqueci, não. Do Netflix, é bem interessante, que são várias histórias. E alguém falou assim, eu acho que é até o Rosier, que eu nem sou tão famoso, acho que ele falou. Ah, não, mentira. Uma mulher do Riot, uma Riot Girl, né? Ela falou, cara, a música... Não, 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 não é do... Não, não, não. Eu acho que ela apresentava, acho que era jornalista. E ela falou, cara, a música, ela comunica o que o receptor interpreta dela. E é isso, sabe? Essa música, para mim, nunca foi também necessariamente eu sair matando todo mundo, mandando todo mundo a merda. E foi eu interpretar que a gente não pode simplesmente baixar a cabeça e aceitar tudo que falam para a gente o tempo inteiro. E essas são as interpretações mais importantes. E eu agradeço essa música, assim como o Pennywise durante muito tempo falou isso também, Society, várias músicas fodas, a Bill mostrou uma leitura de compreensão, de posicionamento dentro de uma sociedade. E essa música é preta no branco, não tem subjetivo, nada subjetivo, né? Ela tem realmente... Explica o que ele está querendo falar, toma isso daí, e ela, infelizmente, talvez, ela nunca vai parecer velha, porque a gente sempre vai precisar se rebelar contra algo, né? Infelizmente, não. É bom ser do Porto também, às vezes. Cara, essa música aí foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar na guitarra, né? E ela me apresentou o pedal de Whammy, né? Que não era uma novidade, porque outros guitaristas já tinham usado, David Gilman já tinha usado, o próprio Dimebag Darrell já tinha usado. Mas o Tom Morello ficou famoso, né? Por usar o Whammy, né? Esse solo é um solo... Um monte de solo, né? É, para quem não sabe, o Whammy é um pedal que joga a oitava da guitarra, uma ou duas oitavas para cima, né? Imita, Sérgio. Imita o Whammy. Imita o Whammy. Whammy! Whammy! E aí, enfim, o Whammy é um dos pedaços que ele mais usa, né? Mas ele tem uns dois ou três ali que com esses três pedais aí ele consegue fazer um arsenal de sons não convencionais na guitarra. O Tom Morello é o cara que mais faz solo não convencional fora da caixa, né? Solo com Whammy, solo com ruído de cabo, solo esfregando a palheta na guitarra, fez riff esfregando chave da alavanca na guitarra. O cara, pô, pintou e bordou e usou a lógica, né? A visão, né? Do hip hop, da cultura do hip hop para tirar sons que nunca tinham sido tirados da guitarra antes. E Que Linda Name foi a música responsável por me apresentar e provavelmente apresentar para muitas pessoas esse tipo de visão e esses sons e etc. Concordo, 100%. Ele fez solo até com palheta. Terceira faixa, Take the Power Back. Essa música é total public enemy, assim, a linda, né? O public enemy que explodiu com... Eles têm Take the Power Back. Find the Power, que foi a música da trilha sonora do Faça a Coisa Certa, do Spike Lee. E trouxe... Assim, é a base do Rage, cara. Public enemy. Vale muito a pena quem não conhece ouvir. E começa com baixão, com slap, né? Isso daí para botar no Cypher. Dois palitos estão no Cypher. Acabei de falar dos ruidinhos. Ele já começa a música com a alavanca quicando na corda, né? Ele abafa a corda e tira a alavanca da guitarra e deixa ela fazendo rebote, assim, com delay, né? É uma coisa que ele vem fazer depois na cotise também. É um dos melhores riffs do disco para mim. Tá, em verdade. Take the Power Back, né? Sim. Eu acho foda que no verso ele faz... Ele só acompanha os contratempos, né? A guitarra, né? Em relação ao baixo. Ele começa tocando junto, mas depois ele corta e faz só os contratempos. E essa música aí para entender o verso sem uma explicaçãozinha ali, sem uma cola, é impossível. Isso daí eu não encontro um morador da Califórnia que vai saber me dizer o que ele está falando. É difícil demais de entender. E por isso que era importante o encarte. E hoje em dia, graças a Deus, o Spotify está com letrinha ali também, porque senão parece realmente um grande beatbox. É difícil de entender. E até os acordes de funk, né? Meio Hendrix, assim, meio funk no refrão, né? Bom demais. É, total. Essa música é a mais rock, talvez, funk rock deles, assim, né? É. Já pega bastante o... Dá para sacar a influência do Red Hot nessa música, né? Bastante. É. E volto a falar, não se esqueçam, cara, é muito difícil ter existido o Red Against the Machine sem Red Hot e Faith No More, galera. São duas bandas que desenharam esse estilo aí e você, cada vez que você ouve, você repara mais isso. Total, total. Banda Seminais. Quarta faixa, Settle For Nothing. E, cara, a Settle For Nothing tem uma característica que eu gosto muito do Red Against the Machine, que são as músicas Slow Burning, que eles vão construindo, calminho, talvez só um riffzinho ali, calmo, a voz sussurrada e explode do nada. Cara, eu acho... Esse é saba pra caralho esse riff, né? Mas se tá no desafio do segundo, eu falo que a Blind do Corne é na hora, não comecei assim. Caralho, é verdade. Eu perco. Mas eu curto, eu gosto de ser levado de rage que é tipo assim... Sabe? Tipo, é saba, né? Total. É verdade. Eu só repeti teu comentário passando vergonha. É isso aí. Não, e é muito foda o Zeke gritando como um maluco, né? Super punk, assim, né? Muito maneiro, hein? É, cara, eu gosto quando ele dá uns gritos tipo assim, sabe? Tipo, que é um grito de... A minha filha, ela tá aprendendo, dois anos, tá aprendendo a lidar com os sentimentos ainda. Então, ela fica muito feliz, ela faz assim, sabe? E eu acho que o Zeke da La Rocha, ele faz assim, quando ele tá com muita energia. E ele tem isso, diz pra as mãos. Esse jeito dele gritar e cantar gritando, assim, nessa música, me lembra muito aquelas bandas de punk da virada dos 80, tipo Fugazi, Bad Brain, sabe? Tipo... Bad Brain pra caralho. É. 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 Por sinal... Não, o Exploit é... É muito mais pesado, é outra coisa, é outra parada. Acho que influenciou mais Pantera, né? É ruim. É, o... Já, o... Não, mas... Mas o Bad Brains, eu acho que também é uma influência necessária pra se falar, porque tem um documentário, por sinal, maravilhoso, do HR, do vocalista, que vale a pena conferir, explica como... Eu acho muito legal as bandas que tentam buscar as referências e criar a própria personalidade, adicionando um pouquinho de carimbão. Acho sempre muito interessante. Ó, tem mais um documentário que também é do Dave Grohl, que é o documentário do Sonic Highways, que fala sobre as músicas do disco, né? Do Foo Fighters. E quando eles vão pra... Pra Chicago, se eu não me engano, acho que é o primeiro episódio que eles encontram com o Steve Albini, o produtor e tal. E aí eles contam... É. Eles contam a história do punk de Chicago e passam pelo Bad Brains. Ou agora eu fiquei na dúvida... Fiquei na dúvida se o Bad Brains era de Seattle. Washington. Ou de... É, de Washington. Então é isso. Até no episódio de Washington. Seattle é em Washington. Não, não. Mas de Washington DC. É Washington DC, tá. Eu acho que é Washington DC. É, tem um episódio em Seattle e tem um episódio em Washington DC, né? Que é o... Washington DC é o que eles falam do funk, né? Que teve o movimento de funk de Washington, né? Mas também... É Washington DC. O MTV Vinho... Com... KKK. Desculpa, atrapalhei o... Trouble Funk, que eu acho que é de Washington DC. que eles vão lá ver os ensaios do revival do Trouble Funk. Foda. Mas enfim, falam do Bad Brains, contam a história de como eles se conheceram, alguns deles dão depoimento, é bem maneiro também. É. Eu acho que não foi nesse, porque nesse foi a de Something From Nothing, né? Que eles falam com o Steve Albini e tal. O de Chicago. O de Chicago, sim. É, então... Sei lá. Mas enfim... Não, não. Então, eu acho que o do Bad Brains é o Washington DC. Eu vou confirmar depois, mas acho que é isso. Quinta faixeta, a música que me enlouqueceu o Gugu Adolescente. Bullet in the Head. Aquela destruição no final... Mas é bem diferente, né? Já é bem diferente do disco. E ela é, assim... Eu acredito que o Beastie Boys ouviu essa música e ficou louco, né? Porque... Essa música podia estar com suas adaptações dentro do You Communication, né? É verdade. É muito foda. Mas que... Esse riffinho de baixo é meio uma coisa meio jazz, né? Atrás é uma coisa meio jazz, assim, né? Cara, essa música eu acho que é a única que eu consigo cantar do disco inteiro, inteira, sem dar um goleão d'água. Porque as outras você começa a cantar seca a boca, é muita palavra, né? E essa música tem um groove bem... bem definidinho, assim, bem organizado. Mas ao mesmo tempo a música poderia soar óbvia e o grande diferencial é a guitarra do Tom Morello nessa música. Eu gosto muito do riff do refrão. Ele dá uma desafinada com a alavanca, você acha muito foda. É coisa de maluco. Essa daí está garantida no setlist dos shows deles, né? Sim, sim. Tá, graças a Deus. Então, quando eu não fui no SW por falta de companhia e eu não ia em show sozinho muito, enfim, a maior burrada que eu já fiz na minha vida, eu parei de ver tudo quanto é show e parei de ouvir Rage Against por muito tempo. Aí quando eles voltaram aí meio que, ah, vamos ouvir de novo. Essa gritaria do final também é super bad brains dele, quando ele fica gritando bulletin in your head 500 vezes. Sim. Total. Sexta faixa, Know Your Enemy. Não é a do Ruin Day, é a do Rage Against e começa com aquelas estripulinhas de Tom Morello que Sérgio Filho destacou mais cedo. É a minha segunda música favorita do disco, mais favorita do disco. Isso aí é um trêmulozinho, né? Um efeito de trêmulo. Ele toca uma nota e ele fica repetindo, cortado, né? Cortando o som, né? E é isso. E é, porra, isso é um clássico dele. Ele vai fazer isso várias outras vezes em várias outras músicas no Audio Slave também. É, essa música ele basicamente canta que ele tá puto. Né? A letra é ele desabafando, falando de N maneiras que ele tá revoltado com tudo. E eu curto muito. Essa música eu toquei, eu tinha uma banda que a gente tocou essa música e foi talvez a pior versão já feita de uma música do Rio de Janeiro da Machine. Graças a Deus não tem nenhum vídeo, mas eu lembro que foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar mais groveados, tipo, quando você começa a ficar violão você aprende... Era um garoto como eu amava os Beatles e Rolling Stones e você toca naquele vram, 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 vram. Essa foi a primeira música que eu peguei com um groveado, né? E... E eu acho que ela mostra talvez seja a música do disco que mais mostra esse groove, cara. Porque o riff ele não é... Ele é... É foda, cara. É comentar, cara, que em um minuto de música eles jogam três riffs nessa música. Tem o riff da intro com trêmulo devagarzinho aí beleza, aí entra a batera aí para aí entra esse riff Cara, esse... Parece quando você tá andando e pisa em falso. É... Ele dá um agudinho ali, sabe? Então, aí, ó. Ele entra... Ele entra em um minuto e dois da música. O terceiro riff da música entra em um minuto e dois, sacou? E eu vou... Foda pra caralho. E eu vou falar uma coisa aí... Dá pra sentir como o New Metal chupou muita coisa nesse disco, né? Quando você vai ouvindo também, né? Demais. E eu acho esse riff mais rapidinho do meio aí, esse... Da intro, eu acho que ele pra mim é super Led Zeppelin também. Aliás, tinha uma outra música aí que passou um riff Led Zeppelin também, tem várias... O Tom Morello com certeza gosta pra caralho de Led Zeppelin. Ele tem uma frase nessa música só pra expressar como eu falei do ânimo dele que ele fala assim No, I got no patience. É isso, eu não tenho... Antes que alguém me fale pra ter paciência, eu vou falar aqui num disco que eu não tenho paciência. E ele... Ele fala Fight the war, fuck the norm. Cara, essa letra pra mim é I got no patience now, cara. So sick of complacence now. Porra, é muito foda, cara. A letra é muito animal. É muito de indignação, sabe? É muito a rua vindo... Eu imagino assim, toda a carga que o Zeke de la Rocha da vida dele... Pesquisa, que a gente não vai entrar nisso aqui. Alguém dá o microfone na mão dele e fala assim, ó, fala. E ele cospe tudo isso nesse primeiro disco. Que assim, o meu favorito, como eu falei, o Evil Empire, mas eu acho que esse é o mais... O que ele canta mais revoltado. Cara, é foda. O meu favorito também é o Evil Empire, mas os outros três ficam assim, muito perto. É muito sólida a discografia deles e mesmo o Renegades, que é um disco praticamente de cover, cara, é foda pra caralho. Parece que é tudo deles, eles botaram as versões tudo do jeito deles. Um destaque legal pra Know Your Enemy é o solo maluco pra caralho, que ele usa o AMI e aí depois ele... Ele mete o AMI aqui muito louco. Aí depois entra com o Kill Switch, que é uma... É tipo você usar a chave pra mudar os captadores, né? Só que você deixa o volume do captador zerado. Então quando ele puxa a chave pra cima, o som fica mudo. E aí ele faz um ritmo, né? Mutando e desmutando a guitarra, né? Então esse solo é bem destaque, assim, das loucuras dos sons malucos dele. Sétima cancione, trilha sonora de Matrix, Wake Up. Ou seria Cashmere, versão do Kill Zero? Eu ia falar agora. O Sérgio falou agora há pouco, cara. Tudo daquelas quatro bandas foram simplesmente refeitos de maneiras variadas, assim. É intencionalmente, né? Uma homenagem a Cashmere do Led Zeppelin, mas talvez seja a música pra mim que passa mais batido. Apesar dela soar mais atemporal, melodicamente falando, produção, tanto que ela entrou em Matrix anos depois, assim. 99, né? O Matrix. Ela soaria bem se fosse um single novo do Rage atualmente, mas ela é do disco que eu... Assim, a gente tava conversando antes de começar, eu e o Gustavo, que tem umas músicas que eu não lembrava do disco. Essa é uma delas, que eu passava batido, ervilha, ervilha nela. Essa aí, eu sempre lembrei dela por causa do Matrix, realmente, porque eu sempre achei muito foda ela estar no Matrix e ela ser muito parecida com o Cash Me. Mas é de fato... Desculpa, me mutei sem querer. De fato, é uma... Um trêmulo, um trêmulo. Olha o Kill Switch aqui, ó. É isso aí, ó. Exatamente isso, é. Eu vou lá me mutando e parece o Kill Switch. Forma didática de ensinar. Mas a Wake Up, cara, é uma música que é isso, passa batido, meio ervilha, né? Mas foi salva pelo Vortex do Tempo por ter entrado em um dos maiores filmes da nossa história moderna. Oitava canção, uma... A música que durante muito tempo foi a minha favorita, amo esse riff, Fistful of Steel. Eu estava lembrando, né? Eu estava lembrando, essa é a segunda que eu estava tinha comentado que eu não... Você nem lembra muito. Claro que eu lembro. Puta merda, essa música é muito boa. Pô, cara, eu acho muito maneiro que eles têm essa coisa dos riffs de fazer uns... Aí eles mandam uns... Sabe? Umas outras sequências para dar o fluxo do riff e não ficar, como o Sérgio falou muito, o tempo todo. Eu acho que isso daí tem muito o dedo da produção também, do produtor, de quem que eu não me lembro quem foi o produtor do disco. G.G. Grant. Ah, é. Você comentou. Não o conheço. Se você estiver vendo aí, me adiciona no LinkedIn. Com certeza ele era um brother da galera. Cara, eles deviam estar nos rolês desde sempre. Falaram, vem cá, tu que vai ser o produtor. Mas é uma baita produção esse disco, cara. Foda pra caralho. Porque foi o que você falou, tem uma música de um minuto que tem três riffs. Isso daí, essa música devia ter sete minutos e dezoito, tranquilamente. E o cara fala, amigão, vamos cortar. Ah, maneiro que tem três riffs, né? Então toca aí uma vez cada um. E é isso. É, exatamente. Exatamente. E no refrão ele tem, no verso ele tem o, é o ame? É o ame? Sim, é o ame. É o ame lá, jogando lá pra cima a nota. Cara, é mais um riffão sabático, né? Sim. Que, inclusive, lembra um pouco o riff da Guerrilla Radio, né? Esse. Cararang, 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 Uma gala rápida. É, só que o da Guerrilla é caram, cam, 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 né? Tipo, acho que é a mesma, são as mesmas notas, eu acho. Só, são sete, né, Sérgio? Então as pessoas tem que inventar e viajar. Mas é que tá, mas é que tá, a nota não é o centro da música, essa é uma discussão aí dos... Mas essa música, esse riff inicial, ele com o Metal Zone, e uma E-Bunny's, isso daí entrava no primeiro disco do Korn sem pensar duas vezes. É verdade. Né? Excelente. Nona canção, Township Rebellion, belo nome de música do Sistema Novadão, né? Cara, eu me amarro nessa música, tudo dá pra ter Calbel, música com o Calbel merece todo o amor de todo mundo. I know what this record needs. E ele tem um rap diferente, diferente, cara. É. É. E a guitarra, olha a guitarra, cara, você tem coisa mais Korn do que isso. É mesmo. Eu tô falando que o Korn, por favor, influenciou o Rage, é o contrário, tá? Só pra quem chegou agora, é o contrário. Mas como assim, Matheus? É o... O nosso Matheus é muito sem cultura. É o famoso sonzinho de sonar, né? Parece um sonar. Eu gosto dessa música, cara. Eu gosto. Tá lá no final. Cara, esse groove é muito diferente, né? Ele só tem nessa música, né? É um groove muito próprio, né? Esse do início da música, né? Não, e tem um solão bizarro no meio, com oitavador, dois minutos e trinta. Isso aí. E é engraçado que no disco todo, não teve metrônomo, né, Sérgio? Nessa gravação. Não teve nenhuma. Cara, acelera, desacelera os ritmos, né? O tempo todo. E soa realmente como um primeiro disco de banda. É o que a gente falou, cru. É legal de terem gravado ao vivo. Eu não sabia. Eu acho que o Vampire foi assim também, sem galera. Mas eu acho que foi gravado ao vivo também. Mas com galera... Cara, tem muita banda que grava assim, na real, assim. Isso é mais comum do que a gente pensa. Só que, enfim, aqui no Brasil a gente não tem muito orçamento pra fazer esse tipo de coisa. Mas lá na gringa muita gente fez. Então, detalhe também que a banda toda tem que tocar bem, né? Só pra deixar assim. Tem que tocar pra caralho. Tem que tocar pra caralho. Cara, o Red Hot é uma banda que costuma gravar quase tudo junto, todo mundo junto. Inclusive, o Californication... É, o Californication é um disco que inclusive alguns vocais valeram da sessão live mesmo. Tipo, eles fizeram um bootzinho, né? É, fizeram um bootzinho pra diminuir o vazamento, né, dele. E ele cantou junto com a banda. E foi meio que isso, assim. Um disco quase não tem um overdub, né? Esse aí é um também. E com certeza dá pra perceber que o Zach tá cantando com o Mickey aqui, ó. colado, né? Igual o Chorão fazia também. O Chorão gravou muitas vozes do Charlie Brown com o Mickey de mão mesmo segurando, né? Então tem muito... É engraçado, né? Porque assim, eu, sei lá, comecei a trabalhar em estúdio com 17 anos, né? E no começo tem um monte de conceitos prontos, né? De tipo, faça, de do's and don'ts, né? Faça isso, não faça aquilo. Mas depois você vai ver os caras, os discos que você gosta foram todos feitos à moda caralho, contradizendo tudo isso que diziam que você deveria fazer, né? Ou dizendo que você não deveria fazer. Excelente. Fuck you, I won't do what you tell me. Décima canção, a desesperadora Melhor música do disco. Melhor música do disco. Caralho, e aí? Jogou lá em cima. É a melhor música do disco, cara. Mas é putaria. Cara, tem uma... Só pra quem tá chegando no mundo há pouco tempo, tem um termo aqui na letra que ele fala assim, never on a flop disk. Flop disk é disquete, tá? Disquete é um negócio que a gente... Caraca, é verdade. Pode crer. O que que é isso? O que que é isso? Disquete, deixa pra lá. Deixa pra lá. O disquete... Oi? Eu tenho 20 anos, eu não sei o que que é isso. Pode me falar, Matheus? É tipo um pendrive antigo que cabia só Excel. É basicamente isso. Era você que falava assim, ó, Sérgio, eu escrevia a letra de uma música, ele falava assim, traz pra cá, eu falava, não tem impressora, impressora é caríssima. Mas eu escrevi aqui no meu microcomputador e eu vou levar pra você. Como é que faz? Deixa eu não, eu vou salvar aqui pra você. Cracac! Aí você ia lá, salvava, apertava o timer, brac! Aí você levava na casa de alguém. Interessante, interessante. Aí você colocava, abria e você corrompeu. Não conseguia ler a letra. Isso acontecia bastante. Cara, o disquete... Lá essa informação fazendo dança de TikTok. O disquete, cara, o disquete que durou mais tempo, né, que foi o menorzinho, ele cabia 1.44 megabyte, cara. 1.44... Não cabia nem 2 mega. Qualquer celular hoje, qualquer celular hoje tem 100 vezes mais armazenamento do que um disquete tinha. É bizarro, né, cara? E a gente instalava o Windows no computador com uma série de disquetes, né? 10 disquetes. Aí botava lá pra instalar, aí o DOS ficava rodando, aí daqui a pouco falava, please insert disk 2. Aí tu tirava, botava o 2. Aí assim, até o 10. Cara, tem uma parada, o que eu falei no começo das letras, é serem muito simples de compreensão, e eu acho que isso que o RAID também ganhou muito no... das pessoas que estavam querendo realmente, estavam revoltadas naquele momento, o último, a última estrofe, ele fala, environment, the environment exceeding on the level of, on the level of our unconsciousness, for example. Por exemplo, ele fala assim, é o meio ambiente, o meio ambiente excedendo o nível, assim, do nosso inconsciente. Por exemplo, o que os outdoors falam? Vem brincar, vem brincar, esqueçam o movimento. Não tem como você interpretar essa outra maneira. Você não vai ouvir isso e falar assim, acho que essa música aqui é sobre o relacionamento. É impossível. E ele depois, na seguida, ele mandou assim, anger is a gift. Então, raiva é um... Como é que eu posso traduzir? É um dom. Cara, é muito foda. Essa música, realmente, cara, é... Aí o final é um riff cromático, né? com ele gritando freedom que nem um louco. E é muito foda. Realmente, cara, a melhor faixa pra acabar o disco foi essa, né? Até porque ela tem um breakdown ali, tem um solo meio louco, assim, uma parada... Sempre numa vibe meio ao vivo, né? Que é o tipo da música que... É o tipo da parte da música que você consegue ver num show pra fazer um clima, né? Pra preparar pra aquela próxima roda, né? Tipo, e pra galera, enfim, pra banda, de repente, apresentar os músicos e tal. E é isso, cara, fodão. É uma das melhores músicas mesmo. Não diria que é a melhor. Pra mim, a melhor aí é Take the Power Back ou talvez a Bone Track, não sei, fico na dúvida. Mas é com certeza uma das melhores. Uma das memoráveis. Cara, tem uma outra frase que eu acho muito foda que ele fala They're sending us to early graves for the diamonds. Eles estão mandando a gente pra... É... Covas... 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 Covas novas por todos os diamantes. Cara, essa letra é muito boa, cara. É muito... Fala de diversos assuntos ao mesmo tempo, sabe? E demonstra que o Rage, ele veio pra falar de tudo que eles estão revoltados. Não é uma música que fala simplesmente... Uma banda que fala simplesmente sobre um assunto X. Por exemplo, o Plant Champ falava o primeiro disco basicamente sobre a legalização da maconha. Basicamente. E essa... Enfim, tem porcos fardados, mas enfim, que acaba que tem um pouco do tema. mas eles falam de tudo, cara. E eles fazem isso em todos os discos, né? O... O Zeke De La Rocha se envolveu com diversos movimentos. Enfim, cara, encerra o disco com chave de ouro e provavelmente ele ficou aí uns seis dias sem conseguir falar depois de gritar do jeito que ele grita no final dessa música. Mas provavelmente algum apoio aí do Benalete pra ajudar pra entregar esse vídeo. Muito foda. Excelente. uma das nossas bandas favoritas. Fiquem na torcida para ano que vem assistindo aqui no Brasil ou caso você seja abastado, primeiro, se torne membro do canal Riff. Segundo, faça assistir o Rage Against the Machine assim que puder. E assim, o legal é que o Rage Against the Machine tem uns riffs que são tranquilos de aprender também, né? Verdade. Isso, cara. Tranquilíssimos. Inclusive, você pode aprendê-los na music.mario melhor escola de música online desse mundo. Link aqui na descrição 10% de discount. E a palavra do dia que no último programa a gente esqueceu. É verdade. A palavra do dia tem uma sugestão. Bahia. Massaroca. Massaroca. Bahia também. Eu ia falar Bahia por causa da sua camisa. Eu ia falar Calbel. Mas aí a galera não sabe escrever Calbel. Verdade. Então Bahia. 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 Então muito obrigado, gente. Até semana que vem. Qual CD que você quer que seja analisado aqui? Bota aqui nos comentários. E seja feliz. Viu? Beijo. Valeu.